E aí gente, Maraninha aqui com mais um tutorial e hoje Pera de nananana do Naio Nairis Por favor, você sabe como se pronuncia? Escreve como se pronuncia aqui nos comentários Tá bom pra eu aprender É isso, vamos lá Primeiro aviso, já tem essa coreografia no meu canal Já fiz o vídeo dessa música, porém Ainda não tinha sido notada a música, ainda não tinha sido notada o clipe Então a parte, é só uma parte do refrão Falta o finalzinho do refrão Essa é tipo, é fácil porque é só repeteco Pra repetir de novo o refrão, tá? Porém, eu vou ensinar aqui desde o começo Só que um pouquinho mais rápido, não detalhado Quando tá o primeiro vídeo Se você quer o vídeo mais detalhado do refrão Entra aqui, vai tá aqui, tá bom? Depois eu volto pra cá pra ver o restinho, tá? Mas pode continuar nesse Que eu vou ensinar igualzinho Só que um pouco mais rápido, tá bom? Vamos lá, lembrando que esse vídeo tá espelhado Ou seja, essa aqui é a direita E essa aqui é a esquerda Começar pra direita, o braço roda Ó, vem pra direita A perna esquerda sai e vira Vai apoiar, perna direita sai e vira Tá? E braço rodando Vem pra direita Vem pra esquerda Pisa Ó, a mão sobre a perna esquerda Fecha Tá? Então pisou aqui Perna esquerda, braço Pá! Parou Certo? Aí faz um gancho com a perna e o braço direito Perna direita pra frente O braço direito vai com o gancho Aí ele vai dar a volta Pela sua cabeça E você vai vir pra frente Tá? Então perna Tá aqui Perna direita vem pra frente Volta e vai à esquerda Tá? Braço O gancho com a direita Ele vai rodar pela sua cabeça E braço esquerdo vem pra frente Braço direito vem pra trás Tá? Esquerda Direita Tá? Então do começo Vem pra direita Vem pra esquerda Pisa Esquerda Gancho Voltou Pra frente Pra trás Aí puxa Tá? Puxa pra frente Parou pra esquerda Certo? Braço esticado Aí tum Tira a perna direita Braço direito recua E vai pum Pra direita Pum Pra esquerda É a perna igualzinha do primeiro, tá? Vai vir pra direita Pra esquerda Tá? E o braço direito Braço esquerdo Tá? Tá aqui Tirou Pra direita Foi Pra direita Pra esquerda E a perna direita Vai pra frente Tá? Do começo Vem pra direita Vem pra esquerda Pisa Pisa Pum Esquerda Gancho Voltou Pra frente Pra trás Puxa Aí pra esquerda Perna direita Perna direita Direita Esquerda Fecha Tá? Um Dois Três Perna direita Tá? E o braço Fecha em cima Fecha no meio E fecha embaixo Tá? Puxa Pum Aí vai pra em cima No meio Embaixo Abriu Tá? Abriu E pum Virou pra esquerda Mão direita Na boca Esquerda aqui Tum Tá bom? Então fez Direita Esquerda Pisa em cima Meio Baixo Abre Esquerda Ok? Fica pro lado Direita Esquerda Pisa Esquerda Pra frente Voltou Pra frente Pra trás Puxa Caiu Pra direita Direita Esquerda Pisa Meio Embaixo Abre Esquerda Esquerda Ok? Aí você vai puxar Pra esquerda Pum Tá? Monta aqui Já puxa Cruza a perna A mão levanta Perno esquerdo Sai Braço abaixo Abriu Abre o coelhinho Abriu o coelhinho Dois Pra direita Tá? Perno direita Um Dois Tá? Estamos aqui Puxou pra esquerda Puxa a perna direita Na frente Braço Levanta Perno esquerda Braço abaixo Abriu Coelhinho Direita Direita Não acabou Tá? Mas isso foi da parte Vamos recapitular Vem pra direita Vem pra esquerda Pisou Pisou Pra frente Voltou Pra frente Pra trás Puxou Caiu Direita Direita Esquerda Fecha Meio Embaixo Abre Esquerda Puxou Cruzou Perna esquerda Coelho Um Dois Continuando Braço Esquerda Perna Esquerda Vai pra trás Ó Tá? Braço direito No peito E a perna esquerda Braço esquerdo Vem pra trás Ó Colocou atrás Abre a perna direita Aí Agora passo Com a esquerda Braço direito E perna esquerda Direita Pra trás Tá? Então tá aqui Um Dois Braço esquerdo Braço direito Aí vem pra Direita Vem pra Esquerda Calma, né? Vamos lá Por ali Por ali Braço esquerdo Vem pra trás Tu Abre a direita Agora passo Com a perna esquerda Perna direita Pra trás Abre a perna Esquerda Aí vai puxar Passo pra direita Puxa Passo pra esquerda Aí nunca você Deu passo pra esquerda A perna direita Fecha aqui de novo Pra repetir isso Desde aqui Até a final Tá? Um Meio Baixo Abriu Esquerda Puxou Puxou Cruzou Perna esquerda Coelho Um Dois Até aqui Tá? Deu pra entender? Então pra mim Eu posso fazer o primeiro Coelhinho Vem a perna Esquerda Vem pra Na direita Vem pra Direita Vem pra Esquerda Cima Meio Embaixo Abre Esquerda Puxou Cruza Esquerda Coelho Um Dois Eu vou só Tiro essa parte Porque repete A primeira parte Tá cara, né? E acabou aqui Tá? Então vamos recapitulando Desse começo Recapitulando bem No lugarzinho, tá? Vem pra Direita Vem pra Esquerda Pisou Fechou Gancho Voltou Pra frente Pra trás Puxou Capri Perna direita Vem pra Direita Vem pra Esquerda Cima Meio Embaixo Abriu Esquerda Puxou Cruza Perna Esquerda Abriu Um Dois Vem Perna Esquerda Perna Direita Vem pra Direita Vem pra Esquerda Cima Meio Embaixo Abriu Esquerda Puxa Cruza Esquerda Coelho Um Dois Vem pra Música Vem pra Leite Música E esse vídeo ficou por aqui, agora vou passar comigo na música na velocidade certinha, alterando a velocidade desse vídeo aqui no canto pra dois, ou entrar no meu discover e dançar junto comigo. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, cuide o vídeo se você gostou, se inscreva no canal.